Qual o segredo do sucesso para um tratamento comportamental? A gente já sabe que tem que ser baseado na ciência aba com estratégias naturalistas, que esses têm os melhores resultados. Mas como fazer? O que a gente pode fazer para ser o mais efetivo possível na aplicação dessas técnicas? Como é bom a gente falar sobre ciência, como é bom a gente falar sobre técnicas e poder pensar juntos em melhores estratégias para ajudar nossos pequenos, né? Eu fico muito feliz de poder fazer isso. Então aproveita e já dá um joinha nesse vídeo para que ele vá para mais pessoas. E se inscreve no canal, porque aqui é um lugar para a gente pensar juntos sobre como aplicar, como dar os melhores estímulos para ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. E eu desenvolvi um método baseado na ciência aba, baseado em neurociências, baseado nas estratégias naturalistas. E dentro desse método eu coloquei o que eu chamo de zonas de estimulação. Então a primeira zona que a gente sabe que acontece é a zona de conforto da criança. O que eu chamo de zona de conforto? Zona de conforto é quando a criança está ali fazendo o que ela já sabe fazer, não está com comportamentos disruptivos, está fazendo o que ela gosta, quando ela está mexendo em alguns objetos, quando ela está tranquila. Mas para a intervenção, essa zona de conforto ela precisa ser conjunta. A criança não pode ficar lá fazendo mais do mesmo. A gente tem que conseguir entrar nessa zona de conforto. Como é que a gente entra na zona de conforto da criança? Sem dar demandas, fazendo imitações sobre o comportamento dela, fazendo comentários sobre o que ela está fazendo, respeitando uma distância que ela tolere e goste. E depois que essa criança já estiver habituada com a gente, a gente vai para a zona 2, para a zona de estimulação. Na zona de estimulação, uma zona amarela, nós temos que estar atentos, porque ela não é tão confortável para a criança, mas ela também não pode levar a criança para um comportamento disruptivo, para uma desregulação. O que a gente coloca na zona de estimulação? A gente coloca um pouco das nossas demandas, dos nossos pedidos, que são os nossos programas comportamentais, baseados ali na avaliação do que nós sabemos que essa criança não faz ainda, que ela está atrasada. Então, nós pedimos coisas baseadas no programa comportamental. Só que a gente não pode pedir sem parar, porque senão ela vai para a zona vermelha. A zona vermelha é a zona de desregulação. É quando a gente perde essa criança, porque a gente deu demanda demais, ou porque a gente não soube ler e entender os comportamentos dela. Então, o segredo do sucesso é a gente ficar entre a zona amarela e a zona verde, a zona de conforto conjunta, deixando para ela na zona de conforto conjunta uma aprendizagem de que o social pode e é legal, que considera as ideias dela, que considera a motivação dela. E, a partir disso, peço uma demanda. Peço uma demanda, peço para ela fazer alguma coisa e depois eu volto para a zona de conforto conjunta, para que ela não se desregule, para que essa zona de conforto conjunta seja reforçadora para os comportamentos que ela emitiu, para que o reforço seja intrínseco à atividade, seja dentro do que nós estamos fazendo na nossa dinâmica. Então, o segredo é a gente ficar nessa dança entre zona de conforto conjunta, zona de estimulação. Volto para a zona de conforto conjunta, zona de estimulação. Ah, Maíra, mas eu tenho tempo para aplicar os programas, então eu tenho que dar uma demanda atrás da outra para a criança aproveitar mais. Não, porque senão você vai desregular essa criança e vai ficar aversivo à terapia para ela. E aí você vai gastar um tempão fazendo manejo de comportamentos inadequados. Enquanto o principal manejo é a prevenção. A prevenção é você ficar junto com ela, respeitar, seguir um pouco da liderança dela. Daí você pede alguma coisa, ajuda ela a conseguir fazer e depois volta para essa zona de conforto. Se esse assunto te interessa e você quer saber mais, eu vou deixar o nosso curso aqui embaixo. Mas basicamente, esse é o segredo do sucesso. É isso que tem funcionado nas melhores terapias. É isso que tem funcionado na literatura científica. É claro que para tudo isso acontecer, a gente precisa de um tratamento estruturado. O que é um tratamento que tenha estrutura? Que ele tenha planos, metas, objetivos. Que ele tenha uma boa avaliação da criança. Que a gente saiba exatamente o que pedir nessa hora de zona de estimulação. A terapia, ela não é simplesmente um entretenimento, um jogo de tentativas e erros. Não é uma brincadeira. Não é uma coisa que qualquer pessoa possa fazer. Isso é um brincar. Mas na terapia a gente tem metas. A gente tem que saber o que pedir para a criança. A gente tem que anotar, ter certeza da evolução dela, fazendo essa reavaliação de três a seis meses. Espero que te ajude. Conte comigo. Pode mandar comentários aqui embaixo que eu vou responder para vocês. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.